A sondagem foi feita pela Intercampos a pedido do JTM. Se as eleições regionais fossem agora, com ou sem coligação, o PSD vencia com 32,2% dos votos, mais 10 pontos percentuais em relação ao PS. Uma vantagem que deixou o presidente do governo regional satisfeito. É um incentivo para continuarmos a trabalhar e cumprir o programa do governo. Porque eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que quando as sondagens não são boas, não é positivo. Eu acho que é positivo, mas para nós significa maior responsabilidade no trabalho que temos que desenvolver. E em particular, também fico satisfeito porque a questão da coligação, como aliás está indicado, é indiferente para o adetor, vai em coligação ou não vai em coligação. Portanto, nem o PSD é penalizado para ir em coligação, nem é beneficiado. Apesar de a sondagem indicar que o casamento com o CDS não iria alterar os resultados finais, Miguel Albuquerque garante que a coligação é para manter. Temos um programa de governo, temos um quadro e um acordo que foi subscrita a nível parlamentar e a nível do governo e aquilo que está consignado no programa e na proposta que eu apresentei ao Congresso do PSD foi o PSD se apresentar às eleições regionais num quadro de coligação. Coligação parlamentar e coligação governativa. Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita às obras da futura ligação do Ribeiro, Dalforra e Limoeiro ao centro de Câmara de Lobos. Nós retomamos uma obra que tinha sido interrompida, um projeto que tinha sido interrompido, a conta da crise financeira. E vamos fazer duas variantes. Uma das variantes faz a ligação desta zona à Via Rápida e a outra variante vai ligar a zona do Carmo à nova cidade, portanto, ao centro da Vila de Câmara de Lobos. Isso significa que esta zona será uma zona suscetível de infraestruturação e de localizar a habitação de qualidade, em particular para a população de Câmara de Lobos. Um investimento de cerca de 4 milhões de euros financiado a 100% pela União Europeia. As obras devem ficar concluídas no final deste ano.